Olá amigos do canal, espero que todos estejam bem Estamos aqui ó, na saga do Fietão aqui, 190E Estamos trocando aqui o eixo Pai Flop, você é trampo hein Aí ó, a gente tirou o eixo aqui, que era esse eixo aqui Tá desgastado ó, como vocês podem ver Tá com o espelho quebrado, lona ruim e tal ó Aí a gente vai pôr isso aqui, que é da Scania Né, dá um eixo Aí a gente tá preparando agora aqui, as molas, né Tudo direitinho, o espigão que vai ter que dar uma trocada Que aquele ali é mais fino Então é isso aí, vou mostrar pra vocês aqui Vou desenrolar Deu alemão ali ó É o artista ali que tá trocando ali É o engenheiro aqui do projeto Então é que, dá um salve aí irmão, mostrando pro pessoal aqui o seu trampo Que trampo meu, tem que ser engenheiro pra mexer nisso aqui E aqui agora já tá meio caminhando né, só fazer o espigão A dificuldade maior aqui é a terra né É, a terra também, que choveu ontem né, deu uma bagunçada E é isso aí Aí eu volto mostrando o eixo já no lugar Mostrar aqui ó Viu ó, esse aqui como é mais robusto Ó, que lá muda ali ó Que é o que o alemão reparou Aí ó, espigão Espigão mais fino ali Aí vai tornear Vai fazer direitinho né, como manda o figurino Aqui, mal que fio é tão bonito ó Tudo certinho ó Sequinho E é isso aí Vamos prosseguindo aí né Na montagem aqui Lembrando galera Que ó Isso aqui É o espigão tá Esse espigão Ele vai aqui ó Ó Tá Que seria esse aqui ó Tá bom Que segura ó Aqui no Na Na mola E esse aí a gente vai ter que trocar Aqui Vai aí E depois eu vou mostrar pra vocês Que aqui ó Vai uns grampos Vai uns grampos aqui Que Que segura aí o eixo Aí na hora que estiver montando Que estiver no lugar Eu mostro pra vocês Beleza Nós vamos aqui calçar a frente dele agora Né Pro caminhão não Não ter risco de Tombar E vamos vir E vamos levantar ele aí Da melhor maneira possível Esse lado aqui ó Aí aqui ó Aqui ó Aqui é o suporte aqui Que vai o amortecedor ó A gente tirou Pra fazer a troca também Aqui é a mangueira do Do freio né Da cuica do ar E aqui ó Olha que carrinho Íntegro ó Show de bola Galera Molinha também Isso aqui eu só estou ajudando Mas é ele que é o cara Que manja aqui Aí ó O que acontece Arrumou o espigão Aí já dá pra gente montar Montar aqui ó Aí aqui ó Ela é presa por esse grampo Tá Esse grampo vai assim ó Né E Vai ali naqueles furos aqui ó Ó Vai aqui E prende aí E prende aí o eixo aí Nas molas Beleza galera Vamos tentar fazer tudo aí Da melhor maneira Aí a hora que estiver montando Eu mostro aí pra vocês Era o que a gente falou Montando o espigão Mostra o entoneado lá O outro É ó Tornil a ponta Aqui ó Esse era o que saiu Aí torneou a ponta Ó Ó Deixa eu pegar foco Aí Entendeu galera Pra poder entrar ali no No eixo lá Na mola Na mola Aqui ó Tá dando um aperto agora Fazendo um alinhamento É Agora Agora chega no lugar É Ó Pra você galera É um trampo que Pesado Pesado viu Aqui lá Buscar a deixadeira Pra cortar aqui A serra Cortar mesmo né Pra poder encaixar A patinha ali Você já vai pôr Da scan aí né Boa Ah Tem uma revarpinha aqui Vou ter que trazer uma lima Uhum Não tem na caixa aí não Tem Lima ou grosa É grosa isso aqui né Deixa eu ver se ela come Mas grosa não vai comer não Grosa é madeira É Não Não foi nada Foi dar uma machucadinha Aham Olhando aqui É alemão não tem não Vai lá Rapaz Aí mostrando esse lado Pra vocês Só pra entender Que aí depois a gente Mostra já montado Boa Agora precisa Só pra cortar né O Cortou o espigão Pra abaixar o espigão É Porque aí depois vai essa pata aqui ó Vai encaixar daqui É Vai ser essa aí agora Ah o batente aí tá Esse batente aqui Tinha que achar Pra comprar E ele é quando Que ele entra daqui pra lá Só que pra pôr O ideal era pra pôr O ideal era pra pôr O batente agora Então né Que ele entra por baixo né É Tem que pôr agora Mas como já tem o original Que eu vou largar Deixa eu ver aqui Cláudio Acabou Ele entra daqui pra lá Aqui mesmo Olha aí Olha aí Olha aqui ó Olha esse aqui ó Esse é o daqui ó É O alinhamento do Olha lá É isso mesmo? É pela cara a época do alinhamento do amortecedor né O outro tá do lado Vai ficar pra frente ó É o amortecedor vai ficar torto É o contrário mesmo Esse é o de lá Então cara Você quer amanhã comer? Eu comi quem? É? Quem? Olha lá galera Eu tô doido pra comer Olha galera aqui Esse lado pronto já ó Vou mostrar aqui embaixo Ó Onde vai encaixar o pino ali E ali ó O alemão desmontando O lado de lá Direitinho aí Agora ele vai pôr o espigão certo ali Montar Aí é o mesmo procedimento que a gente mostrou aqui Chave 22 Aí vai apertar Pra gente poder colocar o O eixo já Moderno aqui Galera aqui já preparado ó E colocou O O suporte aqui Que era Que é do amortecedor Ligado aqui Né? Aí a gente já vai mostrar Agora o trampo do eixo Com o eixo pesado A gente vai ter que Em dois fazer força aqui Pra pôr o macaco aqui embaixo E vamos levantar até Chegar aqui Aí vai aqueles grampos Que eu mostrei aqui Né? E aí a gente já mostra aqui Com o eixo no No lugar Ó Trampinho bem feitinho Tá? Os macacos ali segurando Aí a gente vai usar esse macaco azul Pra Pra poder levantar aqui Agora compensa Aí galera ó Já com o eixo no lugar Lemão Parabéns Cara é sufrido irmão Mas vou falar pra você Aqui não deu pra gravar Porque precisou de dois aqui Capalheteiro aqui ó Macaque e toco Macaque e toco Olha o que tem de toco ali ó A gente aqui não tem recurso né Mas tá fora da oficina Então não tem recurso A gente aqui é rastrelo mesmo Fez com o que tinha O que tinha na mão Ó os macacos tudo calçando Aí aqui ó Agora é o que a gente falou Tá? Vai pegar aqui ó Aí vai colocar os grampos Vai parafusar Que é a haste do amortecedor Que é preso junto E aí montar tudo Aí vim Depois montar as cuicas aqui O braço da direção né Do Da caixa A barrinha Aí a gente pode Né alemão Aí pode dizer que o serviço é concluído né A hora que fazer tudo isso É o pior aqui já passou Porque gente parece Eu não achava que isso era tão pesado Eu não achava mesmo não alemão Para você Isso é jeito Não adianta o cara ser forte não É É Aqui tem que ter uma engenharia É bom ter que tirar o chapéu para você Porque Você não tem uma cabeça boa para pensar Para encaixar esse eixo aqui É a pessoa pena hein Não pena Para conseguir encaixar no feixe de mola É A frente do caminhão é bem longa Aí a palheteira ela ficou muito curta Mas aí ó Essa aqui é a que tava Não é como eu sei pra vocês Aí futuramente vai colocar Essas molas que é da Scania Mais mole Aí vai ter que mudar as coisas Aí vai ficar bom Ficado show de bola Opa meu filho aqui Chegou aqui O Júnior A encomenda chegou lá Chegou uma parte dela só E é isso galera Já mostro aqui tudo prontinho para vocês Só para mostrar aqui que o eixo está no lugar E a gente vai dar andamento Aí galera ó O Leão já montou esse lado aqui ó Aí ó Os grampos tudo já preso Certinho Segurando aqui a mola Já no eixo Já tirou até o macaco Aí agora falta o lado de lá Né Que Ele vai fazer para poder pôr o macaco central Aqui para evitar que o caminhão caia E é isso E aí a gente vai terminar o vídeo É Os pneus dianteiro ele Levou para dar uma arrumada Aí vem com os pneuzinhos Bala aqui para pôr Então é Não vai montar hoje as rodas Deixa eu pular para o lado de cá Olha o lado aqui ó Aí vai montar esse lado aqui Aí depois que estiver andando o caminhão Nós vamos fazer um vídeo legal desse caminhão aqui Né Mostrar Esse fietão Coisa linda viu O fietão está bem alinhadinho Bonitinho Bem gostosinho o caminhão Lembrando também que O alemão é dono do Scania também Que está vendendo Que eu comentei E tem uns vídeos do Scania também Que logo eu vou soltar também Que eu estou ainda editando São Vários vídeos né Que foi feita a Troca da cabine Mais a Elétrica que eu fiz completa Aí tem a Parte da pintura Que o alemão fez Restaurou né A cabine toda Ou melhor O caminhão todo E aí dá para mostrar para vocês Depois aí Tá jóia Aí aqui vamos ver esse lado aqui Aí ó Está pondo o macaco no centro Aqui ó Mas agora eu vou falar para vocês Isso aqui é trampo para macho Viu Porque Não é qualquer um que mexe com isso aqui não Trabalho é pesado E o alemão vem já de uma caminhada longa Arrumando os caminhões dele Eu vou falar para você Coragem Viu Uma coisa Reformei muitos Aí Reformou bastante Caminhão aí Uma coisa é que a gente brinca É Mexer com o carro é fácil Agora o caminhão É um brinquedo da hora Mas é pesado Viu Para você Se a pessoa não Não tiver uma noção legal O negócio é pesadíssimo Olha lá galera Olha os grampos lá Ele escolhe os melhores A medida Acerta Fala o Bicelio irmão Se eu tivesse dinheiro Eu tinha vontade de comprar aquela tua Scania lá Só para nem pôr ela para trabalhar Só para dar rolê do jeito que ela está ali Olha tão bonitinha a bichinha Já está afilando Está novinha Rogério Olha a bicha está Só que O Luquinha já bateu Já ralou ela lá É mesmo? Eu falei para ele Ele está encostando aquele gol preto lá E quando ele abre a porta Ele bate no paralama Fui lá um raladão grandão Eu fui lá e falei para ele Luquinhas É o seguinte mano Olha o que você está pronto Olha o que você está pronto Olha o que você está falando aqui Olha o irmão Desculpa aí mano Ah mano desculpa O problema não é desculpa O problema é a mão de obra O problema é que deu ali Já pensou que tem que fazer tinta Pintar É o pessoal não tem zelo Não sabe o quanto gastou Não sabe a dor de cabeça que deu Para chegar no ponto que chegou ali O carinho que foi feito Aquele caminhão Tá aí doido cara Tanto que eu sofri Tanto dinheiro que foi ali É Chega E é isso galera Aqui ó Vou apertar as porcas agora E pelo menos o lado da montada E depois só pôr o amortecedor aqui ó Galera ó Finalizado Olha como é que ficou Deixa eu focar ó Viu aí ó Tudo montadinho Eixo no lugar Tá Aí o que vai faltar aqui ó Ligar Tá A mangueira do Do ar aqui da Do servo aqui né Das cuica Só que a gente vai limpar A gente vai revisar Né Qualquer coisa tem as outras cuica Que tava no caminhão Tá Aí ó O eixo estrela né Que a gente chama Que só entra com o aro Aqui com a roda né Vamos ver ele de frente aqui Aí ó Tudo certinho Ó Vamos ver o lado de cá Pra gente finalizar Aí ó Aqui é o lado Todo montadinho já Com o amortecedor Tudo Aí falta ligar o A barra da direção ó Vem lá da caixa A gente vai deixar por último E depois vai Foi ressolar os pneus Vai pôr os pneus no ovo aqui Tá bom galera Vou mostrar a galera aqui ó Ó Todo mundo cansado Depois do cansaço Juninho Alemão Vamos lá Deixa eu sair também aqui E é isso aí galera Tamo aqui ó Tomando uma Deixa eu vir pra cá Deu hora Deu hora Por hoje é só É Depois a gente vai mostrar Esse caminhão andando Corretamente Direitinho Tá bom Quem gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Compartilha o vídeo aí Isso é muito importante Né Tem gente que gosta de caminhão Como tem muitos que não Então eu aproveitei Pra fazer esse videozinho aqui Pra ficar um negócio diferente No canal Tá bom Sem contar que Eu quero vestilar pra maio Final de maio Eu solto os vídeos Da Scania do Alemão Que foi toda reformada Restaurada Eu fiz a parte elétrica Fica tudo Tá bom Muito obrigado Meus amigos Por assistir esse vídeo Até o próximo Vou fechar com a frente Aqui do Fietão Agora aqui é de uma garzinha